Boa noite a todos! Estamos na décima noite de apresentações do primeiro Festival de Música Barroca do Espírito Santo. Esse festival tem o apoio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Estadual de Cultura, do Ministério de Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura, além de parceria com o Centro Cultural SESI. A realização desse festival é da Associação Cultural Ricardina Estamato. Temos hoje a presença do ilustríssimo professor Pedro Persone, que além de ter uma vasta biblioteca na casa dele, que eu morro de inveja de poder visitar um dia, ele vai falar sobre uma introdução ao fortepiano, uma apresentação ao fortepiano. Então, eu vou ler um pouquinho do resumo, do currículo do Pedro Persone. O professor doutor Pedro Persone, ele conta com uma discografia com sete CDs lançados no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Criou os cursos de Cravo em 1985 e Forte Piano, em 2008, no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, de Tatuí, sendo o curso de fortepiano o primeiro da América Latina. Com o suporte da CAPES, ele cursou o doutorado Doctor of Musical Arts and Historical Performance na Boston University, a sua dissertação The Earliest Piano Music, Ludovico Giustini's, Sonata da Tímbalo de Piano e Forte, detto vulgarmente de Martellete, Firenze, em 1732. Foi publicado como livro pela editora alemã VDM Verlag de Sapruca, em 2008. Lançou pela editora Prismas o livro O Piano Era, então, ainda uma novidade. A coleção Tereza Cristina e sua performance, resultado de sua pesquisa de pós-doutorado realizado no Instituto de Artes da Unesp, com bolsa da FAPESP. Foi professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, de 2010 a 2018. Atualmente, ele é gerente pedagógico e professor de Cravo e Forte Piano do Conservatório de Tatuí. Então, passo as palavras para o professor Pedro, desejando uma excelente apresentação. Muito obrigado, Carlo. Gostaria muito de agradecer a sua introdução. É sempre um prazer ter você junto aí na palestra. Muito bom. Gostaria de agradecer ao Washington Zilleman, que me convidou e que tem feito todo o esforço para essa divulgação da música histórica no Brasil. A Associação Cultural Ricardinas Tamato e ao Centro Cultural SESI, pela oportunidade de estar aqui apresentando um instrumento que a gente gosta tanto. Então, eu gostaria já de pedir para que a gente coloque aqui algumas imagens aí e eu vou falando com vocês sobre a história inicialmente do forte piano e falar dos princípios, então, de um novo instrumento. novo, nessa época ainda muito remota, que é o período barroco, passando para o classicismo. E aí, esse é o tema, esse seria um teclado de uma gravura histórica. E aí tem uma citação de um grande compositor e professor de piano, Georg Josef Fogler, muito citado em todas as fontes, dizendo maravilhas sobre o novo instrumento, né? Hoje, trataremos exclusivamente do grand piano. Não vamos falar do square, não vamos falar do piano do upright, nenhuma outra variação, mas simplesmente o grand piano. E eu coloco como imagem inicial para vocês um dulcimer, que é um instrumento que está muito ligado à música folclórica hoje na Europa, principalmente da parte mais oriental da Europa. Esse instrumento, como vocês podem ver, tem ali dois martelinhos, né? Ele é muito próximo do psaltério, que foi quem deu origem ao cravo. Então, esse instrumento, a gente poderia dizer que foi a ideia de se pegar esse instrumento e colocar um teclado com um martelo, que motivou, então, o início do fortepiano. Antes do advento de registro de patentes, muitas vezes seria difícil a gente conectar a invenção ao seu criador. A ideia da patente é mais comum, mas no século XIX. Com a criação da lei de patentes nos Estados Unidos, por volta de 1790, esse foi o primeiro a ter lei de patente, toda nova invenção, mudança, alteração, aprimoramento, podia daí, a partir disso, ser diretamente relacionado com seu inventor ou executor. No caso particular do piano, podemos traçar suas origens e desenvolvimento, sendo possível até determinar uma data e provável inventor. É possível ver exemplos de melhorias patenteadas, por exemplo, na história do piano, por Sebastián Herrard ou Ignace Pleiel, os rivais de Paris. Cada invenção, cada criação eles faziam, eles tinham isso registrado, isso era patenteado, e isso permitia a gente ter cada vez mais a expressividade do ser e do fortepiano, que foram as qualidades utilizadas por Stein para dizer a Mozart sobre as qualidades do novo instrumento. E aí a gente pode ver as cartas de Mozart para o seu pai, que datam de 17 de outubro de 1777. Examinando, então, a história desse instrumento, podemos ver que Henri Arnaut Zwolle, no final do século XIV, já fala em um manuscrito de 1440, de um clave símbolo, um instrumento semelhante ao cravo, mas com uma ação de martelos. Hipólito Crica escreve em suas cartas também ao duque César Edeste, de Modena, em 1598, e fala de instrumento piano forte com l'órgano, ou instrumento piano forte, ou ainda, instrumento piano et forte. Crica não descreve claramente esse instrumento suave e forte. Assim, podemos ter uma ideia real do que foi o mecanismo usado, isso falta. Mas é claro que havia um instrumento assim na corte dos Deste em Ferrara. O instrumento mais antigo conhecido é uma espineta construída em 1585 ou 1887 por Franciscus Bonafinis, e foi originalmente uma espineta normal, com a sua mecânica, e a substituição da mecânica de espineta para martelos tangentes se deu em 1717. E desde o aparecimento na Itália, em 1711, do célebre artigo de Cipione Maffei, que foi depois traduzido e publicado por Materson, as mais recentes pesquisas chegam a Bartolomeu Cristófori como sendo o inventor do forte piano. Bartolomeu Cristófori nasceu em 4 de maio de 1655 na cidade de Pádova, República de Veneza, e morreu em Florença, em janeiro de 1732. Brunelli Bonetti transcreveu a certidão de batismo da paróquia de San Luca. No dia 6 de maio de 1655, Bartolomeu, filho de Francesco Cristófani Laura, sua esposa, foi batizado por mim, Dom Gagliardi, seu pároco presente à Santa Fonte, Sr. Camilo Quinone, da paróquia de San Lorenzo. A madrinha foi Pina Lina, empregada de Laura Papafava, da paróquia de Duomo. Nasceu em 4 do mês presente, às 6 horas da manhã. Cristófori foi um inventor genial. Devido à extensiva documentação, quase que de forma compulsiva, dos registros mantidos pela dinastia dos Medici, temos uma rica fonte de informação sobre Cristófori. Após haver examinado alguns dos instrumentos de Cristófori, em 1687, o grão-duque Ferdinando de Medici convenceu Cristófori a fixar residência em Florença, onde sua perícia se mostraria um grande benefício à corte de Medici. Mas não se sabe ao certo quais circunstâncias foi essa reunião. O Tchambalaro Cristófori, então com 33 anos de idade, não se mostrou nem um pouco entusiasmado ao princípio, mas finalmente aceitou a oferta. Cristófori sempre teve a intenção de retornar à sua padova natal, como podemos ver em seu testamento, mas isso nunca foi realizado. Alguns autores acreditam que as famílias Papafava de Pádua e Albidze de Florença iniciaram a apresentação entre Ferdinando e Cristófori. Ferdinando tinha razões práticas para empregar alguém como Cristófori. Em 1700, Ferdinando tinha pelo menos 33 cravos, dois clavicordios, dois órgãos para contínuo. Embora experiente e com uma ótima reputação como construtor de cravos, podemos considerar a carreira de Cristófori a partir deste ponto. O príncipe Ferdinando apontou para um grupo de músicos da corte conhecido como Virtuose e pagou um salário alto mensal, e bem como pagou também o aluguel do seu ateliê na Vilha Alberti, hoje Via Deneri. E lá ele mantinha dois assistentes. Um a gente sabe o nome, que é Giovanni Ferrini, e o outro não é citado nas fontes. Então, Ferdinando, filho de Cosimo III, focou mais seus interesses em música e arte do que em política. Ferdinando alcançou um excelente nível como o hábil cravista que podia ler e memorizar à primeira vista. Cultivou a ópera, a música instrumental e a comédia del arte na sua corte. Na lista de sua equipe de funcionários e de Virtuose, podemos ler 12 nomes, 11 performers e um instrumentário, que é o Cristófori, que era um homem de mente inquiridora e engenhosa imaginação técnica. Experimentou com mecanismos de teclado, produziu tipos especiais de instrumento, o arpichimbalo ou gravichimbalo, colpiano e forte, significando um instrumento capaz de gradações dinâmicas, deve ser considerado apenas uma dentre as suas invenções. De fato, foi o arpichimbalo que o projetaria para as gerações futuras e que desempenhou um papel decisivo na história dos instrumentos de teclado. A referência mais antiga a um piano de Cristófori é encontrada em um inventário anônimo dos Medici em 1700 e diz um arpichimbalo recém inventado por Bartolomeu Cristófori que produz o piano e forte com dois jogos de cordas em uníssono, com o tampo harmônico em cipreste sem rosácea, com lateral e moldura parcialmente torneada com tiras de ébano, com alguns saltarelos com pano vermelho, abafadores, que tocam nas cordas e alguns martelos que produzem o piano e forte. E todo o mecanismo é coberto por uma folha de madeira de cipreste filetada com ébano, com teclas em bucho e ébano sem rachaduras que começam no C-Sol-Fa-Ut, na oitava do baixo, e terminam no C-Sol-Fa-Ut, com 49 teclas branco e preto, com dois blocos negros nas extremidades para elevar e obstruir o teclado, com dois botões pretos acima com comprimento de três brachias e sete oitavos. A largura frontal de um bracho e seis soldi com sua estante de música de madeira de cipreste e a sua conta, caixa externa de madeira branca e uma tampa em couro vermelho forrada com tafetá verde e orlada com fita de ouro. Esse pessoal descrevia com muita precisão, né? E, assim, claro que estava na corte de Ferdinando, então isso deveria ser muito bem documentado e tudo. Mas, assim, a gente percebe os detalhes e aí você tem a noção clara de que em 1700 esse instrumento já estava na corte. Num outro documento se fala que foi construído Duiani dal Centenario, ou seja, 1698. Cristofori foi o único a construir instrumentos de teclado com martelos de verdade, tocáveis, além dos pianos tangentes que viriam posteriormente. O texto acima de uma fonte primária, o inventário que a gente leu, é de um manuscrito encadernado datado de 1700 e descreve como recentemente inventado. Nós não temos o nome do autor desse inventário porque a primeira página falta nessa encadernação. Mas, com essas informações, podemos inferir, então, isso dessa passagem do centenário como a data da criação desse instrumento. Por que a minha insistência em detalhes de Cristofori? Por que, falando tanto, dando tanto detalhe de Cristofori, falando desse artigo de Chipione e Maffei, porque logo depois se tentou dizer que outros inventores criaram os instrumentos. Então, outros reivindicam essa invenção. Então, nós temos, por exemplo, Jean Marius, um hábil matemático com graduação em leis e inventor do clave Saint-Briset, aquele clave dobrável, ele submeteu à Academia Royale des Sciences de Paris, em 1716, quatro diferentes projetos de cravo com martelos. Entretanto, nenhum instrumento foi, na verdade, construído, ficou só em projeto. Na Saxônia, Christophe Gottlieb Schröter também apresentou uma ideia similar em 1717. Só que também, mais uma vez, nenhum instrumento foi construído. E, além disso, o Marius e Schröter, eles estavam experimentando uma mecânica muito mais direcionada ao piano tangente. Então, eu acho que os pesquisadores se sentem bem à vontade e seguros ao afirmar que Christophe teve a ideia de desenvolver uma mecânica de martelos em primeiro lugar. E isso provavelmente se deu antes da sua mudança para Florença. E, como tem anotações de Chipione Maffei, não no artigo, mas dizendo que essa invenção de Christophe, ele desenvolveu de seu próprio desejo. Não foi nenhuma instigação de Ferdinando, mas foi uma liberdade que ele teve para construir. Esse detalhe, ele foi omitido no artigo de Maffei, porque ele queria provavelmente elogiar Ferdinando de alguma maneira. E a gente pode encontrar nas notas que ele diz isso e que foram construídos três instrumentos, dois vendidos em Florença e um foi enviado ao cardeal Ottoboni. O cardeal Ottoboni é também conhecido por hospedar a famosa perfidia entre Handel e Scarlett. Esse encontro desafio fez uso de diferentes instrumentos. A gente lembra que Handel foi melhor no órgão enquanto Scarlett se deu melhor no cravo. E aí fica aquela pergunta, aquela questão que não quer calar. Será que não foi usado o fortepiano de Cristófuri na perfidia? E aí Scarlett que já conhecia o instrumento anteriormente se deu melhor então na disputa. Então é mais por isso essa insistência primeiro para fixar a data fixar essa paternidade de Cristófuri. Aí eu queria mostrar a mecânica de Cristófuri para vocês. Passou aí pelo meu livro depois a gente fala nele. Essa mecânica de Cristófuri se vocês observarem bem ela tem a parte de trás do martelo que é mais próximo do teclado ele é pivotado ou seja ele não é um martelo que corre solto mas ele é preso e a mecânica faz com que seja acionada então ao levantar da tecla né aí essa mecânica está agora um pouco diferente mas eu queria que vocês observassem que a cabeça do martelo está à sua direita agora e a parte pivotada está atrás naquele bloco mais escuro. agora eu queria mostrar um pouco os instrumentos que chegaram até nossos dias de Cristófuri esse está no Metropolitan de Nova York é o instrumento mais antigo e é muito triste porque ele foi ele foi massacrado no século XIX porque fizeram umas transformações terríveis nele mas ele sobreviveu agora tem uma restauração melhor com um pouco mais de cuidado e ele está tocando né aí você pode observar a cabeça dos martelos né coberta de couro o martelo pequenininho o teclado muito parecido com o cravo italiano né tem ali as anotações de restauro depois a gente tem um forte piano que está em Roma que é esse que foi muito copiado já com essa caixa externa do mesmo do mesmo jeito que é o cravo italiano né que tem muito leve mas aí ele tem uma caixa um pouco mais robusta e ornamentada externa que é assim aí está a mecânica de um desenho um pouquinho mais claro e eu queria mostrar para vocês agora essa construtora Kerstin Schwartz ela tem feito maravilhosas cópias tanto ela como esse próximo construtor que a gente vai ver agora que é o Denzel Wright na Alemanha que tem excelentes cópias do do Kristoffery com um martelo de papel né isso é interessante a gente ver ele não é madeira mas ele tem esse rolinho de papel e a gente chega num fortepiano português Manoel Antunes 1767 esse está num museu em Dakota do Sul lá no norte dos Estados Unidos e é um instrumento que assim se manteve com bastante coisa original tem aí o link para que vocês possam depois pesquisar e é esse instrumento muito parecido com o Kristoffery né vocês vão ver inclusive a mecânica é muito similar e todo ornamentado um instrumento lindíssimo o martelo tem uma diferença ali né volta um pouquinho para mim o martelo vocês podem ver que é diferente do do de Kristoffery que tinha aquele rolinho né e aí a gente chega no que vai dar a sequência para a nossa para a nossa história a gente a gente vai falar sobre Silberman agora e aí a gente tem essa linha de martelos pivotados da família Silberman ao saber do progresso do novo instrumento o famoso construtor de cravos e órgãos o saxão Gottfried de Silberman se interessou pela realização de Kristoffery Silberman iniciou suas experiências com a mecânica do fortepiano em torno de 1730 suas tentativas iniciais não foram aprovadas por Johann Sebastian Bach dizendo que tinha um toque pesado e o agudo era muito débil mais tarde Bach conheceu o fortepiano Silberman já um pouco mais evoluído e ele se tornou até agente de vendas depois desse instrumento nos três anos finais da sua vida nós podemos acreditar que devido a similaridade Silberman deve ter comprado um fortepiano provavelmente do Ferrini e assim ele teve nas mãos um instrumento para fazer as melhorias e fazer as alterações que ele achava necessárias e aí ele foi bem sucedido vendeu muitos fortepianos para Frederico o Grande da Prússia e daí Silberman teve algumas características manteve o sepo invertido de Kristoffery o espaçamento das cordas o martelo oco feito de papel vários detalhes Silberman manteve e criou algumas inovações importantes embora Silberman e seu sobrinho Johan Heinrich Silberman fizessem fizessem cópias diretas da mecânica de Kristoffery outros fabricantes alemães alguns deles não familiarizados à mecânica de Kristoffery planejavam fazer uma mecânica menos complicada que a gente tem que reconhecer que o Kristoffery é uma mecânica muito difícil de realizar bom a era de ouro da construção de piano no mundo saxão não será representada pelo Silberman mas sim por um provavelmente um artesão que trabalhou no ateliê Silberman que teve a ousadia de criar uma nova mecânica que ele vai chamar como Preltzung Mechanic e esta sim vai dominar o mundo do piano alemão viennense pelas sete décadas seguintes e aí a gente chega nessa personalidade fantástica que é Johann André Stein organista construtor de fortepianos três quartos de século depois da invenção o fortepiano substituiu definitivamente o cravo e o clavicórdio pois suas qualidades sonoras eram ideais para a música idiomática da época clássica assim como dentre as invenções de Kristoffery o arpitímbolo o clavicêmbolo com o fortepiano foi a sua grande contribuição assim acredita-se a Johann André Stein o desenvolvimento da famosa mecânica viennense ou prelzunge mechanic ou simplesmente prelmechanic essa é uma mecânica de escapamento simples e foi graças a esse sistema que possibilitou uma repetição eficiente e levou a aceitação cada vez maior do fortepiano nos países de língua alemã essa mecânica vai estar presente em todos os fortepianos alemães e vienenses desde Stein até meados do século XIX aí a mecânica vienense vocês podem observar agora aqui que ela tem no bem ali dá pra ver uma cápsula que pode ser um cápsulo que está escrito na imagem que segura e mantém a parte o pé do do martelo e a cabeça do martelo está solta em cima de um repouso e bem atrás a gente tem uma lingueta que vocês podem ver ali que é o que faz o escape entre o bico essa lingueta que segura pra que o martelo possa funcionar como uma catapulta atingindo então a corda se vocês observarem aquela cápsula que eu falei pra vocês aqui está como um pedaço de madeira existem outras que são de metal aqui são os abafadores que caem e abafam perfeitamente as cordas mais um pouco da mecânica vista agora de trás aqui a parte do escapamento que é essa lingueta que tem uma molinha aqui dá um pouco mais claro pra gente ver essa molinha pressionando então a prel ou a lingueta pra frente e aqui já a parte com a cabeça do martelo já começando uma ação aí vocês vão ver algumas imagens da lingueta isso é um forte piano visto de cima agora o teclado dele eu gostaria que vocês observassem que bem abaixo do teclado quase onde na direção das pernas do instrumento você tem duas madeiras bem no meio ali do teclado aqueles são os pedais a gente move esses pedais com o joelho então seriam joelhais né mais que pedais aí a caixa aberta de um Stein outros instrumentos que eu gostaria de mostrar pra vocês isso é um Stein que eu toquei em Boston feito por Philip Belt o primeiro a retomar a construção histórica de forte pianos e aí temos um Stein que tá no museu de Toledo que ele é todo ornamentado instrumento belíssimo e aí a gente partiria um pouco por uma coisa um pouquinho mais técnica que eu gostaria de falar com vocês que é um um estudo feito por Paul Poletti Paul Poletti é um construtor de forte pianos e hoje ele trabalha na escola de música da Catalunha é um grande escola e ele fala como exatamente se dá a mecânica como é que isso acontece e daí a gente vai mostrar isso definido em algumas fases da seguinte forma a primeira fase vocês têm ali a tecla tá em repouso tá tudo parado e vocês veem a mecânica de lado certo daí a gente vê a posição da cauda da tecla que é determinada pela espessura do tecido sob a tecla geralmente duas ou três camadas de tecido de lã grossa aí existe um espaço de ar que tá marcado ali que é o Schnabel Luft que é muito importante pro fortepiano viennense esse espaço é determinado por uma combinação de fatores primeiro espessura da almofada de descanso do martelo mais uma vez duas ou três camadas de lã ou feltro dois a profundidade que o cápsule tá parafusado na tecla isso é muito importante e a espessura do couro que vai no no bico esses elementos determinam o espaço que é esse Schnabel Luft para efeitos práticos porém o Schnabel Luft é inicialmente ajustado instalando o cápsule com a profundidade adequada na tecla após tocar o instrumento por algum tempo deve-se regular esse espaço fazer esse ajuste girando o cápsule não é recomendado pois isso altera também a posição da frente do martelo o que certamente vai afetar outros aspectos da mecânica então não é melhor mexer nisso é melhor fazer as almofadinhas mesmo lá aí nós temos a perda de movimento a tecla vai da posição de repouso até o movimento em que o bico entra em contato com a lingueta a perda de movimento é um nome que se dá a primeira parte do percurso da tecla e é definida pela quantidade de elevação necessária para que a cauda da tecla percorra todo o Schnabel Luft ou seja subir até que o couro do bico encoste de fato na parte inferior da lingueta essa perda de movimento talvez não seja o termo tão adequado porque parece um desperdício de movimento ou algo que precisa ser eliminado mas não é ele é extremamente importante e com a Prell Mechanic no entanto o Schnabel Luft tem duas funções muito importantes como descreve Paul Poletti um a principal função do Schnabel Luft é assegurar uma boa repetição a mecânica não permitirá outro toque a menos que o bico volte para trás e para baixo o suficiente para se encaixar novamente sob a lingueta se não houvesse o Schnabel Luft a tecla teria que retornar o percurso inteiro de volta antes que uma repetição pudesse ser intentada o espaço livre acima do bico também dá à mecânica uma margem de segurança a lingueta estará acima do bico não importando sobre quais condições meteorológicas principalmente no Brasil que tem toda essa umidade essa coisa uma mecânica que esteja quase sem nenhum Schnabel Luft muitas vezes ele não vai repetir porque os tamanhos e posições dos componentes dessa mecânica podem ter mudado apenas o suficiente para fazer que a lingueta enrosque na borda do couro do bico às vezes um desgaste minúsculo no couro pode gerar uma rebarba que impede que aconteça o escapamento a segunda vantagem do correto Schnabel Luft e da resultante perda de movimento é que ele evita um peso extra na mecânica torna essa mecânica sempre muito leve quando uma tecla é tocada o dedo do executante deve fazer três etapas distintas de trabalho todo o sistema de tecla martelo deve ser posto em movimento vencido o Schnabel Luft quando o bico entra em contato com a parte inferior da lingueta e encontra resistência o trabalho real de elevar o martelo começa através do sistema de alavanca de catapulta em seguida a tecla começa a levantar também o abafador cada uma dessas etapas cria um momento em que a energia deve ser colocada no sistema para superar a resistência inercial do objeto estacionário após cada um desses momentos todo o sistema vai por conta de sua própria inércia escalonando o ponto em que cada uma das três etapas deve ser feita o trabalho é distribuído numa linha de tempo se os três momentos desse trabalho acontecessem simultaneamente a tecla teria muito peso se uma mecânica se uma mecânica é ajustada de modo a não ter schnabelluft através de colocação de calços ou alguma coisa que suba e suma com esse schnabelluft a parte restante da cauda o executante vai sentir mais pesada do que se ela estivesse numa posição de repouso baixa para fornecer uma boa quantidade de perda de movimento mesmo que nada tenha afetado o peso real ou qualquer componente de alavancagem do sistema nesse sentido a combinação do schnabelluft e perda de movimento é semelhante ao staging dos registros dos cravos que é uma das regulagens importantíssimas no cravo Poletti diz que o schnabelluft ideal para a maioria dos construtores restauradores deve ser de um milímetro para instrumentos de cinco oitavas e um milímetro e meio para os instrumentos de seis e seis oitavas e meia em geral quanto mais pesado o martelo mais o schnabelluft deve estar presente é de extrema importância sua regularidade para que não se encontre diferenças drásticas entre uma tecla e outra deve haver uma igualdade em toda a extensão da mecânica há certa linha de construtores que prefere dar um espaçamento maior aos baixos que aos agudos alguns construtores restauradores ou até executantes que não recomendam a perda de movimento são profissionais que provavelmente vem do piano moderno e encontra muita dificuldade nisso nos instrumentos históricos né na fase dois uma vez que o bico tenha atingido a parte inferior da lingueta a elevação do martelo se inicia é nesse exato momento desse primeiro contato que 99% do trabalho é feito uma vez que o martelo foi posto em movimento pouca energia é necessária para mantê-lo nesse percurso devido a geometria da Preli-Zunga Mechanic o peso da cabeça do martelo se multiplica por cerca de oito a dez vezes esse trabalho mais significativo que o dedo deve fazer na totalidade do curso da tecla em comparação poderíamos dizer que a pequena quantidade de energia necessária para iniciar o levantamento do abafador na fase três a geometria dessa mecânica faz com que o bico seja puxado para fora da lingueta depois vai atingir a posição que ela desencaixa dessa lingueta nesse momento já desencaixado o martelo fica livre para cair de volta e para que seja concluído do trabalho ao longo da inclinação da tecla o martelo cair ou não de imediato depende exclusivamente da velocidade dele no entanto quase sempre existe um impulso suficiente para manter o martelo em movimento poucos milímetros até que bata na corda somente ao tocar a tecla muito lentamente o martelo vai cair de volta imediatamente no momento teórico do escapamento se a lingueta não estiver ajustada corretamente se ela pende muito para a direção do executante o martelo vai continuar a subir até parar contra a corda isso dá um bloqueio e produz um som muito desagradável ele junta e fica na corda o martelo vai funcionar simultaneamente como produtor do som e seu próprio abafador o bloqueio também provoca um bong que a gente percebe e um clique quando o couro do bico encaixa na lingueta a posição da lingueta deve ser ajustada para que o martelo caia quando ela estiver cerca de 2 milímetros abaixo da corda isso é muito preciso e precisa ser feito para a Poletti essa descrição da função da Previtzung Mechanic é baseada em uma compreensão da interação dos vários elementos do mecanismo e pode ser observada quando uma tecla é tocada muito lentamente no entanto uma análise da função da Previtz Mechanic mostra que essa série de eventos só ocorre para um número limitado de condições nos mais suaves nos mais suaves níveis de dinâmica piano em níveis acima de mezzo piano o momento teórico do escape nunca é atingido durante o curso ascendente do martelo isso ocorre porque a Previtz Mechanic é um sistema de desaceleração o que significa que a força motriz aplicada ao martelo pela ação diminui e a profundidade da depressão da tecla aumenta essa desaceleração é provocada pelo fato de que o eixo se move longe da lingueta o aumento do comprimento do bico faz com que a relação entre os lados opostos à alavanca do martelo provoque a sua diminuição na fase 4 a gente vai falar um pouco do pós-toque após o momento do escapamento toda a tecla vai até o fundo do seu percurso a última parte do percurso da tecla ocorre em qualquer espaço livre acima da cauda da tecla e o tecido fixo acima da tecla que continua no momento teórico do escapamento naturalmente devido as circunstâncias descritas acima o pós-toque só pode ser percebido em velocidades baixas em níveis de dinâmica muito mais próximas de piano como na perda de movimento a principal razão para o pós-toque é assegurar que a mecânica funcione em todas as condições climáticas Poletti diz que a quantidade de pós-toque desejável é uma questão unicamente de gosto pessoal alguns executantes preferem ter um pouco mais do que outros no entanto o excesso precisa ser evitado se o martelo vem descansar contra o back check muito antes que a tecla atinja o fim do seu percurso o movimento continuado do eixo contra o back check exerce muita pressão sobre a cabeça a haste do martelo e o cápsule quantidades extremas de pós-toque podem causar trincas na cabeça do martelo ou até entortar o cápsule o pós-toque negativo toda a tecla vai após o momento de escapamento até o fundo do seu curso o objetivo de uma mecânica de escapamento do fortepiano é permitir que o executante mantenha pleno controle do martelo até estar o mais próximo possível da corda se o percurso da tecla termina antes do momento do escape o executante perde grande vantagem que a prelo mecânica oferece o pós-toque negativo obriga o executante a apertar o pano até o fim e permanecer no controle do martelo até o último instante isso é péssimo porque estraga toda a mecânica isso inevitavelmente resulta num toque pesado que é exatamente o oposto do necessário que a gente precisa para toques mais suáveis a mecânica apropriada para regular pós-toque é a colagem de papel cartão com calços para o topo da cauda e aí a gente vai adicionando papéis para que ele suba ou desça em todo caso o pano acima da tecla historicamente preciso deve ser sempre usado três a cinco camadas de tecido de lã costuradas em um pedaço de papel que depois é colado a parte de baixo do teclado aí a compressibilidade inerente desse sanduíche faz que o momento exato do fim do percurso da tecla seja difícil definir com algum grau de precisão por isso alguns executantes podem experimentar as mesmas medidas com diferentes quantidades de pós-toque Poletti diz ainda que a utilização de chumbo nas teclas que é muito comum no piano moderno é o que pode ter de pior para a mecânica do forte piano e aí depois de uma coisa tão técnica tão densa né disso eu gostaria de mostrar algumas imagens para vocês aqui um desenho que dá para ver bem a mecânica né podemos seguir e ali vocês estão vendo de novo o bico a importância daquele bico porque se aquele corinho branco que vocês estão vendo ali tiver uma rebarba e enroscar nessa lingueta a gente perde a repetição né e aí eu vou mostrar alguns modelos de forte piano depois que a gente falou tão tecnicamente agora a parte gostosa que é ver o instrumento a beleza de cada instrumento isso é a Dulken é de uma família de holandeses né construtores holandeses eles tem cravos Dulken e esse Dulken Jean-Louis Dulken foi para Munique e fez um instrumento que hoje é uma referência ele é muito próximo do Stein um pouquinho mais robusto só mas com todas as boas características do Stein e aí você vê o Dulken assim e eu queria mostrar agora uma série no processo de construção do meu forte piano que vocês vão ouvir depois ao final em algumas peças e aqui é o ateliê onde César construiu esse forte piano para mim podemos ir passando sim vocês vão vendo desde o comecinho até até manifestação dele já pronto aí prendendo o tampo harmônico né fazendo a colagem do tampo harmônico as barras de proteção dele internas aí o instrumento cru ainda né agora já com já com o veneering que é essa capa de madeira aí foi usado radica né que é a raiz de árvore que dá esse desenho né o construtor foi super caprichoso fez até uma coisa que parece tridimensional se vocês observarem aqueles quadradinhos no interno ali da radica né que aí vocês podem ver um pouquinho melhor e esse é o instrumento pronto aqui já em concerto aqui em Tatuí e o Durkheim fez também instrumentos maiores que são instrumentos de seis oitavas que soam lindamente aqui tem uma comparação das caixas de um fortepiano Walter e do Stein o Stein é o da direita então ele sempre vai ter essa curva dupla enquanto o Walter ele tem um pouco mais próximo do que é o que a gente conhece no cravo que é aquela parte quadrada na ponta da cauda aí Walter foi o construtor mais famoso de Viena ele era o mais caro e foi o piano que Mozart apesar de ter elogiado muito o Stein ele comprou um Walter e esse é uma réplica do que foi o instrumento de Mozart de fato né ele é um instrumento bem inicial muito próximo da leveza do Stein é esse instrumento ainda aberto né e feito aqui por John Lyon dos Estados Unidos um instrumento muito bom vocês podem observar o pedal ali no joelho que é um pouquinho mais aparente do que aquele outro que eu mostrei né e aqui esse esse Walter ele já é o Walter um pouco mais entrado no tempo já quase da passagem do século XVIII para o XIX ele é mais robusto e é igual ao instrumento que a gente tem aqui no conservatório de Tatuí é um instrumento de cinco oitavas e duas notas e já muito adequado para Beethoven visto de cima com as ornamentações possíveis pode ser feito assim né com muito capricho muito entornamento um Walter daquele mesmo construtor que fazia o Denzel Wright que faz Christopher e faz Walter também na Alemanha e aqui outras cópias já com teclado normal ali como a gente podia ver branco e preto e aí seguimos um pouquinho aqui já com pedais eu gostaria volta um pouquinho aqui a gente já tem um instrumento com os pedais no pé isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês até agora a gente viu instrumentos com pedais no joelho e o pedal no joelho ele é incômodo ele é um pedal que você não controla tanto e incômodo mas por outro lado a gente tem no instrumento alemão vianense um abafador que cai com uma precisão incrível e de fato abafa o instrumento a gente vai falar daqui a pouco sobre os ingleses os ingleses já tinham pedal no pé e tem um abafador que é péssimo o abafador cai e deixa um halo de som que sobra aquele halo de som sempre aí a gente pergunta bom não tinha internet tudo bem mas tinha Moza foi para Londres o Stephen Storris foi era inglês e foi para Viena ficou muito tempo Duseck conhecia os vienenses e foi para a Inglaterra teve uma circulação porque não se fez não se fez porque a estética era diferente a estética vienense é articulada se você vai tocar uma peça de Moza uma peça de Hayden se não tiver indicação nenhuma pense que o toque comum ou toque regular é o não legato se você vai tocar música inglesa que tem aquele pedal no pé e que tem aquele abafador péssimo pense que o toque comum sem indicação é o toque legato eles gostam de mais legato a escola inglesa e vocês vão ver daí os instrumentos são um pouquinho mais robustos também bom então aqui a gente tem um Walter já com pedal no pé então se pegou a ideia inglesa e levou para Viena porque o instrumento começou a crescer também a gente já está com instrumentos de seis oitavas e aí tem o Schantz que era o instrumento preferido de Hayden esse instrumento está em Cornell é um instrumento belíssimo com uma sonoridade fantástica é esse aqui e aí tem o König eu vou falar um pouquinho dele porque foi o primeiro forte piano que veio para o Brasil foi um König é um instrumento que está aqui é uma cópia feita pela Neupert aqui é esse primeiro forte piano que veio na Capela de São Benedito em Tietê com Andréia Kaiser a gente tinha um duo para fazer Lida e esse forte piano foi então o primeiro a chegar no Brasil é esse mesmo instrumento não é o mesmo mas é do mesmo construtor em Boston com uma outra cantora também com Lida esse já é um König maior né e agora a gente vai para um outro que a mecânica vocês podem ver ela é talvez um pouquinho mais robusta mas é a mesma mecânica Conrad Graf esse foi o grande construtor que Beethoven esse é o piano talvez o piano ideal para Beethoven Conrad Graf quando declina a construção de piano de Walter o Graf começa a surgir como o grande construtor de Viena e os instrumentos são belíssimos maravilhosos de seis oitavas e meia já é um instrumento muito potente esse eu queria falar um pouquinho esse piano ele foi feito por Graf e foi dado de presente para Clara Schumann no casamento dela com Robert Schumann vale lembrar que esse instrumento ficou com Brahms então Brahms tocava num forte piano vienense isso explica muito a escrita de Brahms a gente não pode esquecer que o forte que o piano moderno ele só vai ser pensado como a gente tem aí com corda cruzada o Steinway a gente só vai ter a partir de 1770 então Chopin Liszt Brahms eles conheceram essa outra realidade de um instrumento articulado de um instrumento que como vocês viram na mecânica é uma mecânica rudimentar não é um super instrumento pasteurizado como o Steinway né então esse povo todo conhecia um instrumento que articulava um instrumento que cantava né então com isso a gente passa pra Nanette Streicher era a filha do Stein que depois quando o Stein faleceu eles vão pra Viena ela se casa com outro sujeito chamado Johann Andreas Streicher que tem inclusive um manual de manutenção de forte piano fantástico e esta era a construtora preferida de Beethoven Beethoven ia pro ateliê dela onde tinham concertos e tudo e ele tinha um carinho especial pelos fortepianos Streicher que são esses simples de 5 oitavas e meia essa mecânica tá meio aí aqui já Streicher com o pedal no pé que também é meio incômodo porque você tem que esticar a perna lá na frente né e aqui já o Streicher como Beethoven conheceu e como ele gostou foi um instrumento parecido com esse aqui um Streicher uma experiência que ela fez que é um instrumento que parece um capô de carro se você for ver agora na abertura dele ele abre pra cima então pra manutenção da mecânica isso deve ser muito bom mas aí é um instrumento um pouco diferente né e aí mais um Streicher e com isso a gente chega acho que ao final dos dos de marca por assim dizer e aí a gente tem alguns autores vienenses anônimos né e aí são instrumentos belíssimos muito requintados todos e hoje em dia caríssimos pra se comprar porque são poucos e já estão em museus ou na mão de colecionadores né esse Broadman vocês podem notar que ele tem várias curvas ele não tem o lado reto ele tem uma curva perto do teclado e ele é todo cheio de curvas é um instrumento lindíssimo que soa maravilhosamente bem e assim a gente encerra os vienenses e parte então agora pra escola inglesa na escola inglesa vocês tem um instrumento antigo é Bacher que é de 1772 imagina isso é bem na época de Johann Christian passando por Thomas Arne aquele pessoal da Inglaterra ele parece um menininho tímido com aquele pedal pra dentro e aí a gente tem esse grande nome da construção inglesa John Broadwood Broadwood tem uma mecânica muito sofisticada é é uma mecânica um pouco mais pesada é uma mecânica mais profunda mas de uma beleza incomparável também aqui eu queria explicar pra vocês aqui é um desenho feito a partir das das instruções de César Guidini que construiu a cópia que eu tenho do Broadwood ali você tem a mecânica muito diferente da da Vianense agora é interessante que a mecânica é muito mais complexa mas é muito mais fácil de regular do que a Vianense então talvez por isso cresceu tanto a escola inglesa de construção aí vocês tem o movimento feito para para as várias fases podem seguir aí então na fase um tecla em repouso a fase dois já começa um movimento já começa a mexer esse martelo e chega até a corda aqui é um outro Broadwood que a gente tem esse Broadwood de 1793 que é um instrumento fantástico está no museu eu queria mostrar um outro instrumento especial para vocês que não está aqui ainda esse Thomas Laude esse Thomas Laude ele está naquele museu da da Universidade de Edimburgo eu toquei nesse piano ele é maravilhoso ele tem dois pedais esses dois pedais são divididos ao meio e então você pode tocar uma parte dele e você tem uma parte que é levantada pode tocar ele inteiro levantaria o direito levantaria toda a parte dos agudos e o baixo continua sem sem o abafador lá e daí se você faz isso no pedal esquerdo que também é dividido você pode dividir a parte dos graves e levantar os dois e aí você levanta todos os abafadores e aí você tem um pedal pleno esse é o Thomas Laude vale a pena quando forem para lá conhecer Múcio Clemente que é o pai da escola inglesa de fortepiano Múcio Clemente foi pego muito novo na Itália trazido por um nobre inglês que fez dele um um sujeito que morou a partir de oito anos de idade morou numa fazenda e começou a estudar loucamente cravo e tinha uma técnica absurda assim conhecido pelas sequências de terças e sextas que ele fazia com virtuosismo incrível Múcio Clemente compôs obras belíssimas a gente conhece muito aquela sonatina dele né ainda o maior que todo mundo deve ter passado por aquilo mas vale lembrar que as sonatas de Clemente rivalizam as de Beethoven as do início de Beethoven pela pela complexidade pela riqueza harmônica e pelo virtuosismo aí a gente tem um piano feito por Clemente que depois de compor ele montou uma editora e uma construtora de de fortepianos vale lembrar que só como um detalhe Clemente tinha um tino comercial excelente e ele pegou e contratou um menino chamado John Field que veio de Dublin e meio que escravizou esse menino esse menino estava tocando estava dormindo ele era acordado para mostrar o instrumento fazer a demonstração dos fortepianos que alguém batia lá e queria comprar um fortepiano Clemente então quem fazia a demonstração era John Field John Field conseguiu fugir para a Rússia quebrar esse contrato e foi o criador dos famosos noturnos que hoje a gente conhece os noturnos de Chopin mas valeria muito a pena tocar os de John Field porque são tão bonitos e tão originais quanto os de Chopin então conheçam porque são obras belíssimas e uma inventividade harmônica uma criação melódica fantástica esse é um pé um pouco ornamentado do Clemente o outro Clemente e daí a gente vai para os franceses os franceses são interessantes também porque Pascal Tascan já construiu fortepianos logo de cara também que são muito parecidos com os cravos né e Guetta Dreyfus tinha um desse volta um pouquinho para o Tascan que era muito ruim até de afinar porque ele tinha uma corda que saía da cravelha aqui dava a volta e voltava para outra cravelha que acontece em alguns clavicórdias às vezes mas fica muito ruim porque você afina e você mexe na corda não é como uma corda única né aí tem esse outro instrumento Louis Bar de Villeneuve parece um cravo francês né na melhor época aí sim errar esse foi o sujeito que teve que fugir por causa da revolução francesa foi para a Inglaterra aprendeu muito da construção inglesa trouxe para a França e deu um instrumento para Beethoven como o Broadway também mandou um instrumento de presente é é um errar não como esse acho que o próximo esse errar que Beethoven teve Beethoven teve um instrumento muito parecido com esse que errar fez presente para Beethoven né e era o grande construtor e o inventor lá do sistema da harpa e tudo e era o rival de Playel eles disputavam quem criava os melhores instrumentos aí tinha também esse pap que é um outro construtor famoso aí tem uma pedaleira né para economizar o fôle dos órgãos o músico podia estudar aqui e a gente chega agora na mecânica inglesa a mecânica moderna e a mecânica moderna se vocês forem ver é curioso a gente pensar que quanto mais próximo você está da produção do som mais expressivo é o seu instrumento o instrumento mais expressivo que nós temos é a voz está aqui né aí você tem o violão onde o dedo toca diretamente na corda todas as intenções do músico estão ali o cravo que tem quatro pecinhas entre seu dedo e a produção da corda então um instrumento extremamente expressivo o fortepiano que tem nove pecinhas entre seu dedo e a corda esse tem trinta e duas essa é a mecânica moderna de um grand piano né e aí a gente chega numa outra linha é uma família sabe aquele primo distante que ninguém quer muito saber dele é esse aqui é o piano tangente ele tem um martelo que corre vocês estão vendo tem uma a parte mais externa tá ali o damper que é parece o saltarelo do cravo e ele é o abafador seu aqui no meio dessas duas madeirinhas você tem um pedacinho de madeira que corre solto e bate na corda então ele não tem ele não é pivotado ele não tem nada prendendo ele corre solto e percute a corda então é uma outra uma outra linha de instrumentos né essa é uma mecânica que Rieslemport Flieg da Bélgica os instrumentos que ele faz aqui o teclado de um fortepiano desses e aqui eu vou até pedir pra ela fazer uma gracinha pra vocês verem aqui o martelo que tá correndo solto batendo na corda então esse é o movimento que ele faz aqui por cima um fortepiano desses né do tangente um tangente que o Potflig faz que é maravilhoso baldaçare fantástico instrumento aí já com pedal no pé também e aí uma comparação entre as cabeças de martelo que a gente tem lá do comecinho e a última que é esse toletão de feltro ali embaixo né aqui eu queria fazer a propaganda do livro né que toda toda essa história tá contada nesse livro vai ser publicada uma segunda edição que provavelmente vai sair no começo do ano que vai ser também a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil isso tem tudo a ver porque é sobre a Imperatriz Lopoldina que fala esse livro e tem toda essa especificação técnica e tem várias instruções do que fazer pra fazer a performance dessas obras que estão na coleção Tereza Cristina mas que são as obras do período clássico vienense inglês e eu queria também apresentar o livro de um amigo meu que é o piano cantor que ele fala também dessas coisas ele ele explora essa questão do do piano cantor que é muito importante pro pianista aí tem uma pequena lista de compositores importantes pra forte piano que isso depois vocês podem ficar Ludovico Justini foi o primeiro a compor e aí a gente tem uma lista extensa de compositores importantes outros menos importantes mas que vocês podem aproveitar depois a gente pode trocar correspondências e tudo e isso também tá no livro mas quem quiser me perguntar tô à disposição a gente vai fazer perguntas no final mas também tô à disposição aqui no conservatório de Tatuí que com muita honra a gente pode dizer que é o único curso de forte piano no Brasil e eu talvez até na América Latina mas aqui a gente tem um forte piano muito bom então existe um curso desse instrumento com essas com essas técnicas e a partir de agora Carlos se você me permite então eu faria apresentação de pequenas peças né e daí a gente poderia abrir para perguntas pode ser? Sem problemas eu vou colocar o vídeo aqui agora obrigado tchau tchau Amém. 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 Secaiço. Associação. a sua explicação, principalmente no sentido de mostrar principalmente a data do forte piano, porque tem muito estigma em relação a isso, uns falam que é 1710, outros falam que é 1700, aí você foi e falou que é 1698. Outra coisa que é muito interessante que você também tirou esse estigma, por exemplo, a gente vai ver sobre pesquisar sobre forte piano, principalmente em fontes meio erróneas, assim como Wikipedia, que fala que o forte piano causou a ira de Bach. Então, você tem com a sua explicação falando que Bach chegou até a vender, ser agente de vendas de forte piano? Sim. Os três últimos anos da vida dele, ele vendia forte piano Zilbermann. Pois é, eu achei bem elucidativo e ainda bem que isso está gravado, para quem for assistir. Pois é. Não, e isso está documentado naquele livro maravilhoso, The Bach Reader, e foi um scholar que escreveu, então não é nada assim, da nossa cabeça, é um super conhecedor de Bach. Maravilha, nós temos umas perguntas aqui, mas antes eu vou aproveitar e eu vou lá frente da frente. Você falou que os primeiros cravos, os primeiros cravos, estou maluco, estou com cravo na cabeça. O que será, né? Eles possuíam uma caixa similar à de um cravo italiano. Você sabe se o peso era o mesmo? Sim, tem um pouquinho de coisa mínima de diferença de alguns quilos, porque tem mais madeira, né? Pela mecânica e tal. Mas a ideia é um forte piano igual a um cravo mesmo, e tem alguns exemplos, Luigi Ferdinando Taliavini tem um Ferrini que tem a mecânica de cravo ruído e forte piano. Então você muda uma chavinha, entra os plectos, muda a outra, entra martelo. É muito interessante. Outra pergunta que eu queria fazer, quando eu estava vendo você tocar, eu vi que na região mais aguda o som tende a ficar mais tímido, digamos assim. É o número de coisas que diminui ou... Não, não, é a característica desse instrumento. É, a característica desse instrumento. E porque, veja só, quando você pega um Walter, a partir do si bemol da terceira linha da clave de sol, você começa a ter três cordas. Certo. Se mantém duas cordas em toda a extensão. Então, é a característica desse instrumento. E o que o forte pianista tem que lidar é com esse desequilíbrio, que você tem os médios de um jeito, agudo de outro, baixo outra coisa. Então, você precisa... Bom, primeiro precisa gostar dessa sonoridade, e aí cada instrumento é um. Então, esse meu é muito diferente do que tem no conservatório, por exemplo, que é um Walter. Essa é a beleza dos fortepianos. Você tem instrumentos com personalidades próprias, não é uma coisa que você sabe que você vai sair de um e do outro, você vai ter sempre aquela qualidade ou aquele tom. sempre vai ter coisa diferente para aprender e fazer, porque como ele nos diz como é que a gente deve tocar, ele dá uma resposta diferente a cada instrumento que você aborda. Sim, sim. Também pode ter a ver com o comprimento da corda, como ela é menor, ela vibra menos. Menos também, claro, tem toda a coisa da curva. Exato. Bom, o Washington, o Washington Zilleman está perguntando se algum compositor do classicismo depois do advento do fortepiano, continua a dedicar produções para cravo. Então, se você pegar a partitura da patética de Beethoven, ela está lá para cravo ou fortepiano. Por quê? Por uma estratégia de mercado. Não era todo mundo que tinha fortepiano, então ele precisava vender, então se mantinha no cravo. Mas quando você ouve a patética no cravo, fica meio difícil, né? Mas, assim, é possível. E, claro, se você for pensar que Mochelés, por exemplo, ele fazia recitais de cravo avançando já no século XIX, Chopin já estava fazendo concerto em Paris e ele estava fazendo concerto de cravo ainda, né? Ele, Luiz Diemet. É, Diemet também, né? O Fetiz tinha também essas coisas. Então, nunca parou, né? Mas, assim, talvez não se fizesse uma produção tão intensa como era anteriormente, né? Exatamente. Bom, o perfil da Trupe Barroca está perguntando se o interesse pelo forte piano no movimento de resgate da música historicamente formada veio bem depois do cravo ou aconteceu de forma simultânea? Nossa, isso daria outra fala. Por quê? Veja só, a gente tem uma pessoa que foi Evanna Landowska que lançou a ideia do cravo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra senhora chamada Isolde Algrim que fazia os recitais dela em cravos originais, em fortepianos e clavicordes originais. Isso em 1920. E também, e veja só, ela foi quem resgatou o touché do cravo, o touché do fortepiano do clavicord. Agora, ela fazia em pianos originais, em clavicordes originais. mas, se a gente pensar que depois vieram esses cravos industriais, descendentes da Pleiel, como os Neupert, Wittmeyer, todos esses outros que, mesmo nos Estados Unidos, tinha Hertz e tudo, veja, são instrumentos de fábrica, são instrumentos não cópias, as cópias vão começar de fato com dois sujeitos amigos que saíram de Harvard, que era Frank Hubbard e William Dowd. Eles começaram a buscar os cravos originais e foi durante muito tempo. Então, estamos falando de 1950, 60, o Philip Belt, que foi o primeiro, ele recebeu a encomenda do Hubbard para fazer os primeiros fortepianos, ele fazia kit de fortepiano Stein. Então, isso foi para mais de 1967, 68. Então, só nesse período aí já tem uma defasagem de uns 15 anos, mais ou menos. Então, veio bem depois. Agora, a dificuldade de regulagem, porque, veja só, a música barroca, ela tem algumas características, por exemplo, você tem Pé Ludo Non Mesuré, você tem tablatura, você tem obras com algumas dificuldades que você precisa estudar e buscar. Com aquela história de 1770, tudo virar duas claves e simplificar a questão da anotação, quem pega, um pianista que pega esse repertório, ele fala, ah, o barroco justifica, porque tem, tem que ser no Cravo, porque tem essas bobeiras todas aqui, coisa não mesurada, agora, o repertório estándar que o pianista toma para si como dele, ele tem Mozart, ele tem Beethoven, ele tem Haydn, que são o repertório estándar, então, a aceitação por um instrumento histórico foi mais difícil, eu acho que se deve ao repertório estándar, que, por que eu vou fazendo aquele negócio ali que me dá trabalho, eu tenho que afinar, eu tenho que fazer, se eu posso fazer no piano? Então, eu acho que essa diferença, claro, começou um pouco mais tarde, assim, em grande escala, mas também tem a coisa do pianista não aceitar, por exemplo, essa fantasia de Mozart, ela é muito conhecida, todo mundo conhece de core, claro, e aí você pega e faz um negocinho um pouquinho diferente, um pianista vai falar, o que aconteceu aqui? Por que que o negócio é esse? O negócio é esse é o seguinte, compasso 97 acabou o que Mozart escreveu, o que fizeram depois, alguém fez no século XIX, mas a gente sabe que pela retórica, se Kutera tem princípio, então o que está no começo deve estar no fim, então essa é uma ideia, por exemplo, que aí você começa a challenge o repertório standard, né? Tem mais uma pergunta aqui do Fernando Coelho Sabino, ele perguntou, qual foi o primeiro forte piano que se tem notícias no Brasil? Foi com a vinda da família real portuguesa? E quais compositores brasileiros dedicaram suas composições a ele? Olha, aí é outra palestra também, é o estudo da coleção Tereza Cristina, por quê? A Imperatriz Leopoldina, ela era aluna de um compositor chamado Leopold Cogelur, então ela tocava forte piano, obviamente ela trouxe forte piano na bagagem, como ela trouxe essa quantidade imensa de partituras que hoje fazem parte da coleção Tereza Cristina, mas são claramente da Imperatriz Leopoldina, tem até assinatura dela, então eu acho que ela trouxe um Walter, ela trouxe um piano desse que a gente nunca mais soube dele, né, mas tinha toda aquela questão, era proibido construir no Rio nessa época, quando o Dom João veio aí a coisa ficou um pouco mais simples, ele deve ter trazido algum instrumento, mas tem um livro de uma senhora chamada Mayra Pereira, que é uma doutora em cravo, pela UFRJ, ela tem um livro fabuloso sobre o cravo no Rio de Janeiro e fala da vinda de Forte Pianos e ela lista, ela fez uma pesquisa minuciosíssima, fantástica, e ela lista as pessoas que vendiam os instrumentos no Rio de Janeiro, então você vê anúncio, por exemplo, de um piano chamado Eralde, E-E-Rald, que na realidade era um Errar, que foi escrito errado, mas era um piano desse que a gente viu, aí, com o comércio com a Inglaterra que a gente tinha, Broadwood e os outros começaram a despejar instrumentos aqui, o que a gente tem notícia, por exemplo, em 1820, na cidade de Porto Feliz, que é aqui perto de casa, um padre trouxe um forte piano, mas era um square piano, trouxe um forte piano em lombo de burro e de escravo, ele traz esse instrumento e esse instrumento vai ser a sensação em Porto Feliz, que era uma cidade importante, porque dali partiram todas as bandeiras e entradas, né, do saído de Porto Feliz. Então, era uma cidade importante e veio esse primeiro forte piano em 1820, está documentado, tem registros, tudo, né, e em Itu também surgiu uma pessoa que começou a construir forte pianos e alguns como o pianino de player, ele, que Chopin tocou muito, né, então ele fez alguns uprights aqui, o piano de armário, né, e então tem esses instrumentos, até no museu e tudo, tem algumas, alguns exemplares, né, pode ter mais até pelo Brasil, mas a gente sabe desses que construíam aqui, agora os compositores, os compositores foram, por exemplo, Dom Pedro I, o hino foi feito num forte piano, o hino da Independência, a gente tinha José Maurício, que muito provavelmente ele fez muita coisa para forte piano, porque ele era amigo do Noicom, e Noicom, quando veio, foi o professor de Leopoldina e de Dom Pedro de composição e deve ter trazido algum instrumento também. Sim, ele tem um método de piano forte. Oi? O padre José Maurício tem um método de piano forte. Tem um método, em 1821, então, essas são as composições que a gente tem. Não é como escrever algumas sonatas aqui, escrever o Amor Brasileiro, depois a partida dele embora e tal, então, a música do forte piano está muito presente e eu chamo atenção para essa coleção que tem toda essa raridade que você vai ver, obras de Cogeluch, de Mozart, de Haydn, Beethoven, todos os grandes compositores e também os ingleses, todos na coleção. Então, essa música europeia circulou demais na corte brasileira e sabe-se lá onde, porque Minas também tinha esses instrumentos e também ainda estava com muito dinheiro para ter esses músicos lá com instrumentos desse naipe, né? Gabriel Freitas Biscaglia diz, parabéns, professor, além do Malcolm Wilson com o livro Know in the Score, mais algum material para conhecer mais sobre a performance desse repertório? Tem vários, tem obras fantásticas falando disso, tem o Pouba Doura Skoda que fala sobre isso, a Eva Badoura Skoda, a mulher dele, tem uma literatura fabulosa sobre o forte piano. Algo assim como o Know in the Score de Bilson, não. Mas fazer propaganda, esse meu livro aí tem bastante coisa sobre esse repertório. Excelente, excelente. Bom, tem vários elogios aqui para você, né? Obrigado. O Martins estava te assistindo, falando que o Pedro é um professor genial, o Gilson Celerino estava dando os parabéns também, tem até uma aluna que estava assistindo, acho que ela... Olha aí! A Alice Helena também dando boa noite para você, Eberson Josafa falando que está com saudade da disciplina de Contraponto 1, 2 e 3. Gleice Vieira elogiando sua apresentação. Obrigado. Edna Fusa também. Isabela Pessone. Imagina quem seja. Quem seja. Essa é a da dança do ventre, Carlos. Ah, tá. Essa é a da dança do ventre. O Rob Farrell está falando aqui. Bravo, Pedro. Excelente aula e interpretação. Roberto Oliveira. Obrigado. Acho que o Juan quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Juan. Pode perguntar. E eu achei interessante também o martelete de papel. Eu nunca tinha visto. Legal, né? É. O Juan está perguntando. Se você tiver tempo, se você poderia falar um pouco sobre o Clavissant Celeste. Então, isso surgiu nessa busca aí pela... Quando começa essa história do forte piano com o Zilbermann, eles começam a pensar em algumas coisas assim. Então, existia um outro sujeito chamado Pantaleon, Hebert Streit, que era um virtuoso do Pantaleon. O negócio teve o nome dele de tão importante que ele era. E o Rancunal diz, inclusive, que era um trabalho hercúleo aquilo. Porque imagina você tocar num piano que não tem abafador. E ele fazia tudo num martelinho, né? Então, é virtuoso nisso, porque era um instrumento extremamente difícil de tocar. E o Clavissant Celeste ou Sembal Damour ou todos esses outros que são híbridos dessas coisas surgiram nesse período de transição onde começa o forte piano a florescer, então, vem esses outros instrumentos. Era uma tentativa, sempre foi uma tentativa da gente manter o cravo por mais tempo, né? Se você imaginar que Tascam, por exemplo, ele começou a fazer uns pedais, eram cinco pedais que você tinha no joelho desse mesmo jeito, que você ia aproximando o plecto e ia afastando o plecto para fazer uma dinâmica. Na Inglaterra, eles inventaram umas venezianas. Em cima do tampo harmônico você tinha a veneziana que abria e aí você abria o som, você fazia mais forte durante. Quer dizer, tudo isso foi uma tentativa de ainda manter o cravo como um instrumento central, né? do fazer musical. Mas o Forte Piano foi indo, foi indo e ele oferecia outras possibilidades. Então, eu acho que pela linguagem eu precisaria pesquisar mais sobre Sembalo d'Amour, Clavissão Celeste, tudo isso aí. Eu falo que isso foi um grito de misericórdia do Clavissão. Da mesma forma que é interessante que o Forte Piano também chegou num ponto que ele cresceu, ele foi para cinco oitavas e meia, foi para seis e tal e não tinha mais para onde crescer. Ele começou a se fazer umas barbaridades que chamava Yanit Shraya Musik, que era a música turca. Então, você vai encontrar uma cinetinha e um que bate em cima das cordas e tal e aí você controla no pedal então faz e quer dizer, eram coisas que não se mantiveram porque não tinha como ficar, né? Tem uns que tem até apito, você toca, assopra o negócio, mas eram coisas coisas estranhas, né? Eu li eu li em algum lugar agora eu não lembro e infelizmente eu não pude colocar na minha tese porque poderia gerar um juízo de valor mas eu achei muito engraçado que quando os cravos eles estavam tentando se manter com a ascensão do Forte Piano os franceses a mentalidade dos franceses eram eles pensavam assim ai nós já temos que aguentar a música italiana agora tem um instrumento tem que aguentar esse instrumento é tem até aquela aquela frase famosa, né? alguém convidando Balbastre pra ouvir que ia ter um Forte Piano ele disse não, eu não vou porque isso aí é instrumento de caldeirões é um instrumento extremamente grosseiro só que depois ele escreve pro Forte Piano também porque nesse meio tempo entre Ludovico de Justine compor as primeiras peças em 1732 até a segunda a segunda composição pra isso que é o Gottfried Descartes 1760 mais ou menos que era um virtuoso do Forte Piano e era amigo do Stein então até ali ficou esse período de passagem o Descartes faz a música de um jeito que por exemplo o Moza copiou o Moza copiou o Eckart o Schobert todos esses que estavam em Paris Ronauer e então com essas coisas começou a aceitação pelo público parisiense muito mais porque você tinha um Eckart fazendo maravilhas no Forte Piano então não era um instrumento grosseiro eles começaram a perceber que era um instrumento tão fino e tão refinado tão sutil como o Cravo o criador do seu Forte Piano está comentando aqui parabéns ao Pedro pela apresentação tão preciosa obrigado César esse instrumento ele foi feito nos Estados Unidos não foi? nos Estados Unidos foi em 2006 bons tempos bons tempos por isso que está tudo ali documentado com todas as fotografias e tudo ok então bom se alguém tiver mais alguma pergunta não hesite em fazê-la eu lembro eu vi que você estava comentando do primeiro você estava mostrando os seus os seus Forte Piano falando do primeiro do Brasil aí eu queria complementar o primeiro no século XX gente no século XX ah isso é verdade é nos tempos modernos né tempos modernos esse primeiro chegou em 1991 para a comemoração do ano Mozart e era um instrumento belíssimo ele está hoje em Belo Horizonte mas sim um problema de mecânica muito sério né e assim esse outro que eu mostrei depois tem uma fotografia do mesmo Robert Smith em Boston a mecânica foi refeita por Hamilton lá em Boston e o instrumento funciona perfeitamente muito bom instrumento né e você estava falando do livro da Mayra uma coisa que eu achei interessante no livro dela é que lá nos classificados que ela pesquisava e nos documentos alfandegários né ela tinha cravos que se tornaram transformaram em fortepiano isso também tinha é porque daí quem tinha um instrumento ali e não tinha como mandava transformar né bota aí uma mecânica e vê o que dá né porque a tendência era essa você imagine todo mundo queria o moderno se a gente pensar que o concerto de Mozart era feito e ano que vem ele já estava obsoleto ele tinha que fazer um outro quer dizer a música tinha uma produção muito rápida né então era necessário um instrumento que acompanhasse a evolução dessa música né tá certo ok então acho que as perguntas se encerraram então eu gostaria muito de te agradecer Pedro pela excelente palestra é sempre um prazer ouvi-lo eu sempre estou aprendendo coisas novas e é muito bom ter você como nosso interlocutor nosso apresentador aí Carlos muito obrigado é sempre um prazer é sempre um prazer então eu gostaria de deixar boa noite a todos amanhã é nossa penúltima noite do festival do primeiro festival de música barroca do Espírito Santo e amanhã vai ser a apresentação dos professores teremos tocando professores de cravo professor de canto é e acompanhamento com o professor de contra violoncelo barroco é então eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e até amanhã boa noite muito obrigado obrigado pela presença de vocês pelo convite o Washington todos Carlos pela excelente noite muito obrigado e aí